Oi meus amores, hoje eu quero compartilhar com vocês a minha alegria Sim, minha alegria Infelizmente nesse mundo nosso que estamos vivendo hoje, com toda essa pandemia Muitas coisas tristes acontecendo Mas graças a Deus aqui na minha família, só coisas boas Primeiramente porque nós estamos todos com saúde, né? E eu espero que vocês aí na casa de vocês também A gente não está totalmente feliz pelo que está acontecendo com o mundo, né? Mas se em cada casa acontecesse a mesma alegria, a mesma graça Que aconteceu aqui na minha casa A gente estaria todos felizes, gente Esse ano que passou foi um ano difícil para todo mundo Esse ano que está começando também continua Mas para nós, foi tudo de bom Como eu disse, né? Só não estamos super feliz Porque a gente não pode ficar feliz Com coisas ruins acontecendo à nossa volta, né? Mesmo que seja com pessoas distantes, mas a gente sofre junto Desde quando a minha filha começou no YouTube E ela me colocou junto, né? Para gravar vídeos Eu sempre corri atrás de tentar me aperfeiçoar Então eu sempre fiz curso online Para vocês terem... Fiz presencial também, cursinho de um, dois dias Para vocês verem, ó Estão aqui os cursos que eu fiz online Esses aqui, ó Foi cursos presenciais Por isso pequenininho de um dia, ó Para vocês verem E esses aqui, ó São os cursos online Então para vocês verem, gente Tem receita aqui, ó Que não acaba mais Para mim fazer para vocês E continuando com o meu aperfeiçoamento Esse ano eu vou fazer o curso presencial De padeiro e confeiteiro E com isso eu estou muito feliz Assim que voltar As aulas presenciais, né? Por enquanto eu vou continuar na online Mas depois eu vou fazer presencial Então isso me deixou super feliz Mas, como vocês sabem, né? A felicidade de uma mãe É a conquista das suas filhas, né? E eu estou muito, muito feliz Pelas conquistas das minhas filhas Como vocês sabem A Glênia está chegando A um milhão de inscritos Foi com muita dificuldade no começo Que ela conseguiu, né? Esse mérito dela Não teve apoio praticamente de ninguém Não tinha nenhum conhecido Para dar uma mãozinha para ela Para indicar ela, né? Para os seus seguidores Diferente de mim Que no meu caso Quando eu comecei Eu tinha minha filha Que indicou o meu canal Então o meu canal Hoje eu digo que totalmente É mérito da Glênia Mas não só um milhão, né? Que eu estou feliz Mas também que esse ano Ela vai voltar a estudar Vai fazer uma faculdade Que é o que ela mais quer, né? Além da felicidade Pelas conquistas da minha filha Tainara Não menos importante Eu estou muito feliz também Pela Beatriz Esse ano Ela passou em uma bela Duma escola, né? Onde ela vai fazer O ensino médio Integrado com o técnico em química E essas conquistas Das minhas filhas Se torna a minha maior vitória Eu sei que esse vídeo Não tem nada a ver Com a culinária, né gente? Mas eu gostaria muito De compartilhar A minha felicidade Com vocês Que estão aí do outro lado Que tem me acompanhado Que está junto comigo, né? No dia a dia Muito obrigada, gente A todos Que Deus abençoe Cada um de vocês Não se esqueça De se inscrever no meu canal, né? Dá aquele joinha Compartilhar E até o próximo vídeo